Continuando com a montagem, hoje nós iremos fixar a controladora no centro do frame, coloquei fita dupla face, embaixo da controladora, aqui nós temos uma seta indicando que ela tem que ficar para frente, neste sentido, e no centro do frame, então vou colocá-la aqui exatamente no centro, direcionada para frente, pronto, fixei, ok? Agora a PMU, eu vou colocar ela aqui ao lado da controladora, vou fixar a USB aqui, nesta posição, pronto, agora as conexões pessoal, como que a gente vai fazer? A PMU nós conectamos aqui na porta X3, e o extensor eu vou conectar a X2, que é onde eu vou conectar o meu S-Bus, aqui nós temos o motor 1, motor 2, motor 3 e motor 4, esta é a sequência da NASA, tá? Então, eu vou pegar aqui, este cabo que é do motor 1, e vou colocar aqui no motor 1, beleza? Este segundo aqui, ele é o motor 2, então vou fixar ele aqui no M2, este outro, é o motor 3, vou fixar ele aqui no motor, com a porta M3, este outro, é o motor 4, é o M4, é o M4, vou fixar aqui no M4, ok? Então, estão aqui, tá? O motor 1, ligado a porta 1, motor 2, a porta M2, motor 3, a M3 e motor 4, a M4, ok? Aí agora, a PMU nós vamos conectar na porta EXPO, aqui da NASA, está conectado, o LED, já vou tirar aqui para trás também, este caminhão aqui, nós vamos conectar na porta, no LED, USB, com o USB, com este cabo aqui, nós vamos conectar a esta porta, na PMU, tá? E o GPS, que é este carinha aqui, nós vamos conectar aqui nesta entrada da PMU, vai ficar desta forma as conexões, tá? Claro que aqui ainda está essa enfiarada, toda aqui bagunçada, eu vou organizar, tá? Eu acabei esquecendo de trazer o enforca-gato, mas eu vou organizar aqui com algumas fitas, e vou mostrar para vocês como ficou organizado, e depois como que a gente vai montar os braços, para fixar os motores, tudo bonitinho, tá? Então, já volto, com tudo isso aqui organizado. Voltei, pessoal, agora eu fiz meio que a organização, tá? Aqui dos fios, porque eu digo meio, porque eu enrolei com fita, tá? Como eu estou sem enforca-gato, aí não vai dar para fazer aquela coisa bonitinha, tá? Mas, já melhorou bastante, tá? Do jeito que estava. Já fiz todas as conexões, tá? A única coisa que eu não mostrei para vocês foi conectando o cabo no USB, tá? Mas só conectei, só conectei este cabinho nesta porta, tá? O restante eu isolei com fita, deixei aqui o cabo na saída do transmissor, o da câmera, já que a câmera vai ficar aqui na frente, e aqui os ESC, tá?